Olha aí, a Leões da 119 tem como destaque, olha aí, o Ico, que já foi removo do carnaval. Olha o Ico aí, ó. Puxa um pouquinho esse banho. E aí, Ico? É nóis! Valeu, gente! Vamos lá, Helma! E aí Aaz, aaz, aaz! Oi, hein, meia! Oi, gente vem dá! Né, eu men estou. Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou a chuva, hein? Pessoal, abra a guarda-chuva. Acho que até me circo, né? Pessoal, abra a guarda-chuva. Pessoal, abra a guarda-chuva. Onde está o tempo? Onde está o tempo? Te amo, eu vou te encontrar No calo, Celso Eu te chorei Eu te chorei Eu te chorei Eu te amo, eu vou te encontrar Vai, Sober! Foguei um! Uuuuh! Eeeey! 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 Jovem Pan 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 com todo prazer.